E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática 10. Estamos com mais um vídeozinho PVP, maluco, barato, super malaco de Nexos 2, com o Life of the First Sector, jogando aquele PC, personagem da vez, ela mesma, chique, aquela beleza de vocês, versão feminina de Chico Linguista. Estamos no nível 100, com vigor, 32, 20 de fortitude, 10 de conhecimento, 15 de força, 40 de destreza, por index build com certeza, e resistência em 20. Aí você olha para a mão do nosso Chico Linguista e pensa, mas Renato, o que que é isso? O que que você tá na mão? Exatamente, é a arma da Aranha Freja Dudu, que essa arma é muito doida pessoal, presa de aranha no mais 5, 210 de dano base, mais 173 da escala A em destreza, ela é muito doida, por quê? É uma espada curva, tem os movimentos convencionais aqui de R1, olha lá, bem rapidinha, legal demais de se usar, e detalhe, quando eu aperto o botão do golpe forte, ele solta a presa de aranha, que é um pouquinho de teia, é uma gosminha de aranha, que se pegar no seu inimigo, vai deixá-lo um pouco mais lento, ele vai ficar como se estivesse enfrentando um limbo limboso, vai ficar meio lento, a lentidão vai ser parte da jogatina, se eu acertar alguém, vai ser bem legal observar como é que vai ficar esse adversário, tá bom? O desafio vai ser esse, fazer isso pegar em alguém, ok? Tamo lá com a presa de aranha, então. Fora isso, eu estou com o Parma de Beihart, Chama Piromântica, a armadura pra ficar estiloso, Elmo de Aorôs, a armadura de Saiyan, Manoplas Gravadas e Perdeiras de Aorôs, e anéis, anel de lâminas mais 2, anel de Flynn, os dois pra aumentar o meu dano físico, terceiro anel de dragão, e o mais importante de tudo nessa build, é o anel de junta conservante mais 2, porque ele vai desacelerar a deterioração dos meus equipamentos, ou seja, essa espécie de weapon art, esse golpe especial aqui, se eu não estiver usando o anel de junta conservante, mais 2, provavelmente eu consigo fazer esse movimento umas 5 vezes, 4 ou 5 vezes, se eu estiver com o anelzinho, eu consigo fazer 7 vezes seguidas, sem que a minha arma se quebre, ok? Se eu fizer mais uma vez agora, ela vai se quebrar, tá bom? Além disso, eu estou com o pó de reparação, qualquer coisa, posso usar no meio da luta, pra renovar as minhas utilizações da teia de aranha, tá bom? Estilo Homem-Aranha, Spider-Man, tá certo, digo bora, é agora, já que eu estou com a arma da Freja, estou invadindo aqui na Pedra Luzente de Seudora, que é onde enfrentamos essa digníssima aranha, Crazy Raven, está tomando um couro ali do falcoeiro, nunca vi uma coisa dessa na vida, boa garoto, podemos ir para a luta agora? Podemos, vamos dar um oi, oi, estão tacando flecha nele, ele não está nem aí, tentando fazer a minha atacação de teia pegajosa, e rapaz, esse cara estava bem fraquinho mesmo, apenas dois combos, ele já sucumbiu, estava com mais ou menos uns mil de HP, muito pouco mesmo, Kaios, ele está muito estiloso, de Great Sword, escudo de floração, e armadura de Auroz, da hora o estilo, vamos lá, vou dar uma bufada na arma dessa vez, com a resina de pinho negra, e bora para o fight, vamos, vamos, pegou, será que pegou? Não sei, eu sei que minha arma é bem mais rápida, então a vantagem normalmente está com a gente, colocar em duas mãos, pegou, ficou lento, vamos ver, deve ter ficado, vou para as costas finalizar com o backstab, valeu, Kaios, deu para acertar, não deu para perceber muito, a lentidão ali, talvez seja só no movimento, quando ele estiver correndo, ou andando, que vai dar para perceber uma diferença, porque ele veio me atacar, provavelmente não deve interferir, na velocidade do ataque dele, invadiu uma pessoa bem estranha, e Lia, já derrotou todos os mobs da área, e está vindo para cima, vamos ver qual é que é, tentar quebrar a guarda, quebrou a guarda, uai, está com o Fat Roll ainda, eita, agora eu gostei, gostei desse lag, esse lag foi maravilhoso, foi sim curar, não deu certo, continuou com o Fat Roll, boa oportunidade para acertar a minha teia de aranha, vamos ver se ele vai ficar mais lento, deve estar, se bem que ele já está com o Fat Roll, está tomando teia até umas horas, correu, errei, essa teia é difícil de acertar, tome aí de novo, bom, vou me curar, está sendo um bom teste, da arma, então vou tentar alongar o fight, deu um backstab, estamos aqui nos curando, meu Deus, que conexão ótima, minha arma está quase quebrando, vou dar uma restaurada nela, esse lag está de brincadeira, o que que vai fazer aí no canto, pegou, pegou a espadada junto com a teiada, bom, bom saber que pega, ficou bem lentinho no final, eu senti que ele não conseguiu se desvencilhar de meus golpes, talvez tenha feito uma diferença aí, good fight, estou eu aqui no vale da colheita invadindo o mundo de Andy, objetivo, ser o homem aranha, vamos lá, ele está com uma espada lenta, great sword, um escudo médio, bom, vou para cima, vou tentar pegar esse bicho, agora, isso, ficou lento, muito lento, olha lá, a diferença que deu, my good, é muita coisa, tenta pegar de novo, pegou de novo, coitado, ficou zoado, quebra de guarda, ok, finalização monstra, ele estava batido, estava abalado demais, caramba, não é que funciona mesmo, Merlin, é o nome do host, um maguinho, encontraremos, ele está ali, todo envenenado, se curou com o musgo roxo, foi esperto, foi inteligente, está cheio, está cheio, de veneno no corpo, capaz dele pegar o envenenamento de novo, porque ele está todo molhado ali, do líquido, de poison, bora, pegou ali a massa, vai vir para cima, a daga de aparar, o que é isso, achei que ia tentar me aparar, eu acho que ele até tentou, pegou, pegou, ficou lento, maravilha, CBR2, tentou dar power no CBR2, sem sucesso, está funcionando, está uma beleza, estou curtindo, agora sim, uma coisa interessante, que eu percebi, é que o mago, ele não estava com o Fat Row, com aquela roladinha, bem lentinha, mas quando eu acertei, a teia de aranha, nele, ele ficou com o Fat Row sim, então aumenta o peso, do inimigo, quando pega esse, ataque especial, bom saber, então talvez, o penúltimo cara aí, que eu enfrentei, foi o penúltimo, eu não lembro qual que foi, aí que estava com o escudo também, eu acho que ele começou a dar Fat Row, depois que eu acertei o esquema nele, vamos tentar dar uma confirmada, melhor agora, cadê? Oxi, invadir algum Pyro, que está soltando piromancia lá de dentro, ele acha que eu vou entrar, com ele soltando essa piromancia aí, sou doido agora, Pyro maluco, pena que eu não tenho nenhuma, nenhuma flecha aqui, nada para dar flechada, bom, vou entrar e seja o que Deus quiser, é agora, lioncinha escanou, ele está com a roladinha normal, perceberam? Olha lá, normal, e pegou na fogueira, vai me atacar não? O cara está estranho, vai tentar me dar Parry, não está entendendo esse cara, ele bela, será que pegou? Acho que não, usou Cajibrina, e presa de aranha em perigo, vou usar o pó de reparação, isso, ficou com o Fat Roll, exatamente, deu para testar direitinho, agora a gente sabe, o nosso verdadeiro poder, não quer me aparar de qualquer jeito, Boa, CBR2 para finalizar, Lioncinha escanou, forte abraço, vim para o último pico de invasão, Bosques Sombrios, para ver o que vai acontecer, Demagogo, é o nome da fera, fazendo os buffzinhos, ele está se defendendo, está com o escudo de Drangleic, e espada de Drangleic também, eu acho, acho que é a espada de Drangleic, tentar pegar na maldade, eita, 326 ficou lentão, não resistiu, caramba, esse maluco não estava nada preparado mesmo, para ser invadido, estava com 700 de HP, quem anda com 700 de HP, meu Deus, invadindo aqui, de novo Bosques Sombrios, Petri, é o nome da fera, olá meu querido Oncio, você vai deixar eu bufar? Deixa aí velho, por favor, obrigado, pronto, agora a gente vai para cima, chegou ali me atacando na miniscuência, talvez dê para eu tentar quebrar a guarda dele, pegou minha teia, linda, ficou extremamente lento, não consegue nem enrolar, a guarda de tão pesado que ele está, meu Deus, ele já estava com o Fat Roll, ficou pior ainda, depois de ser atingido, tomou mais uma, não vai conseguir rolar de novo, agora a vantagem é minha, na trocação, a gente saiu aí, com certeza, numa vantagem extrema, porque ele estava lento, aí não tinha nem o que fazer, nem enrolar, ele ia conseguir agora, vamos fazer na última invasão do dia, tentar fechar com chave de ouro, o Robert, ele está chamando para o fight, fez o gesto ali, o gesto de chamamento de capeta, pegou a lança, deu plan de ataque, bonito, ele quer luta, pronto, já ficou zoado, tem que ter uma quebra de guarda, deu certo a quebra de guarda, menos 700 e 130 de HP, CBR2, quase finalizado, ele também fez o CBR2, mais uma vez atingido, pela teia do aranha, finalizamos com chave de ouro, essa espada é extremamente divertida, de se usar, uma das mais divertidas, eu acho, gostei demais dela, nunca tinha dado nenhuma atenção, para essa espada curva na minha vida, primeira vez que eu testo, agora em 2019, e me impressionei, com o que eu havia perdido, a minha vida toda, legal, recomendo a todos, tá bom pessoal, então é isso, se gostou do vídeo, não esquece de apoiar o canal, deixa o joinha, o favorito, o comentário bonito, e se inscreve no canal, se não está inscrito, nossa chiquinha calabresa, semelhamei-aranha, vai ficando por aqui, indo embora, até a próxima, falou, e, tchau, tchau,